E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o IG, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 11 e 2. Pessoal, estamos aqui de volta na exploração de mapas e vamos fazer aqui a última linha do Savoy Municipal. Finalmente, alcançamos aí a última linha aí. Demorou um pouco, ficamos aí uns dois meses explorando o mapa, o mapa é gigantesco. E chegamos ao fim dele, né? A última linha, essa linha vai ser a E4, que é uma expressa também, né? Sai aqui da encosta norte, E-T encosta norte até o meu campo limpo expressa. Então vamos lá, tô usando aqui o Mega, aquele Mega que eu já apresentei pra vocês, do Eduardo Felipe, tá topzera das Galáxias, o veículo. Tava com saudade de jogar nele um vídeo, então tô trazendo ele aqui, achei que a oportunidade fosse válida, né? A gente vai estar se despedindo então de Savoy Municipal com esse Mega aqui, o like-aço, pra quem quiser ver detalhes dele. Tá deixando o vídeo na descrição. E vamos lá. Tá aqui o painel dele, bonitinho. Não vou apresentar muito o veículo, que eu já andei com ele, já apresentei ele em outro vídeo. Vamos ligar ele diretão aqui e mandar ver. Então vamos lá. Simbora, simbora. Vamos saindo aqui. Botar a linha no letreiro, né? Expresso linha E4, terminar tão bonito. Bora, povo. Só subir aí. Nunca saí desse ponto final, nem sei onde ele é, pra falar a verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ele é aqui. Me achei. Cheio de bola. Vamos lá. Previsto da linha aí, uns 20 minutos. Vamos que vamos. É, vou botar no horário aqui, porque não tá na hora de sair ainda. Eu tô adiantado. Agora sim. Adaptei aqui o horário. Nossa, escureceu. É ligar o farol. Farol baixo da conta, né? Não tá tão escuro assim, pra ligar o farol alto. Ver como é que tá o interior dele aqui. Tá de boa, né? Bastante iluminação ainda. Subiu todo mundo? Não, não subiu todo mundo. Não, não subiu todo mundo. Foi mal o Eclesvaldo. Simbora? Acho que já dá pra rodar, né? Então vamos que vamos. O Eclesvaldo tá completinho, hein? Tá, já apresentei ele, como eu disse. Sempre bom relembrar o Eclesvaldo tá completo. Tem ar-condicionado, tem as bagaças todas. E acessórios. Que, inclusive, eu não estou usando acessórios. Comecei rápido aqui, nem deu tempo de colocar. Vamos saindo aqui. Peraí, é pra sair à direita mesmo? Não sei nem se eu saí certo, cara. Ah, é ali na frente. Beleza. Nossa, tô meio da rua parado aqui. Foi mal, galera. Tava conferindo pra que lado que eu vou. Vamos saindo aqui, então, em Braseide. Opa, a sinalzinha é dos meus, hein? Show. Simbora, simbora. Coincidentemente, a gente tá andando pela mesma pista que a gente andou quando a gente testou o Mega, né? Originalmente. Creio eu que foi isso mesmo. Curioso. Show de bola. Isso não foi planejado. Simbora. Essa área aqui é pesadinha, tá? Já adianto pra vocês. Vai cair bastante o frame nesse trecho aqui, mas depois volta ao normal. Ô, pessoal, eu tô viajando. Eu tô esquecendo que eu tô em linha express. Da última vez que eu passei aqui, eu passei com o Mega, com esse mesmo Mega, e... Em linha normal, então eu tô... Minha cabeça tem que parar nos pontos. Mas é linha expressa. Foca. Foca na tela. Vindo aqui. Bombadinha da morte. Passamos de boa. Vamos que vamos, hein? Agora eu vou acelerar. A gente ativei o modo BR aqui. Simbora. Como eu disse, ia cair o frame nesse trecho aqui. Daqui pra frente vai melhorar. Simbora. 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 Bora, Mega. Sobe, Mega. Vai que vai, ó. Galera, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa exploração aí pelo Savoy Municipal. Mapa excelente aí. Criado pelo Marcos Elias e o Fabrício Nascimento, se eu não me engano. E a gente rodou bem, curtimos bastante linhas aí. Daqui pra frente agora eu vou direto lá pro Savoy 9 pra fazer as linhas BRTs. Pra assim ficar mais completo, né, o conjunto. E depois, provavelmente, será o carrão City, versão 2.0. Então, qual é o que eu vou, meu Deus? Não tá mostrando? E aí, galera? Peraí. Agora eu tô na sinuca de bico aqui. Ó. Eu tô na linha E4, mas não tem nenhuma seta apontando pra onde vai a E4. Pode ser pra qualquer lado. Eu vou conferir aqui pra que lado eu vou e já volto. É, galera. Esse cobrir aqui, pra mim, a sorte é reto. Pra ir reto mesmo. Hehehe. Fui trollado aqui, hein. Pessoal, deu sinal pra desembarcar? Ó, deve estar preocupado, né, esse motorista maluco aqui. Porém, eu no meio da pista do nada. Eita, bichiculeta. Quase fui, hein. Tá de boa. Vamo lá. Dando sequência à linha, né? Passando aqui. Não paramos nesses pontos. Beleza. O sinal deve estar vermelho ali na frente. Vamo aguardar, né? Na fininha de carro aqui. Aparentemente já abriu. Ainda bem que não demorou tanto, né? A gente tá no ponto cego aqui. A gente não consegue ver o semáforo. Fechou de novo. De ponto a sinal. A gente espera abrir. Beleza. O sinal abriu, mas o pessoal não quer andar aqui. Então eu vou fazer o meu esquema aqui, ó. Se não, o Zaidon se faz de tonto, você nem percebe. Vamo lá. Se eu ficasse lá atrás, eu ia pegar mais uma fase de sinal vermelho e ia ser dislike. Vamo seguindo aqui. Essa linha tá passando por uns trechos que são meio pesados. Então não estranho se o EFS dá uma caída. Nesse trecho também. Tô parando aqui sem motivo algum, né? Vocês perceberam. Que galho. A viatura acertou um carro ali, impressão minha. Caraca. Insanidade define esses Aís do Onze. Mas tem tipo buraco aqui, né? Pulando que nem cavalo doido. Beleza. Caramba. Esses carros tudo raspando em mim, velho. Doideira, tio. Minha E4 à esquerda. A gente vai pegar aquela autopista de novo, né? Provavelmente. Tô tentando até andar rápido aqui. Também que lotou o veículo, né? Pelo menos ficou mais realista. Lotou, não lotou. Não lotou, não. Mas tá cheinho. A gente não falou nenhum ponto ainda. Tem uma mulher que deu o sinal pra desembarcar. Mas nem sei onde ela vai, não. Nem sei onde que ela vai desembarcar, não. Seguem, eu tô correndo aqui. Seguem, bora. Vou pegar a outra estrada aqui engraçada. E aí, eu tô pegando. Bora Mega Vamos lá em, vamos ver quanto esse Mega dá É que esse trecho aqui é bom pra testar o limite dos veículos, limite de velocidade, né? Eu sei que o Milênio PRT mandou ver, vamos ver o Mega agora Vai bater 100, vai bater 100? Lolo, tio Caraca, brinca com o Mega É meio nervoso, compadre É uma pena que o FPS tá meio baixo nesse trecho aqui Na hora que fecha relação Eu estou sentindo que eu vou ter que trocar de PC em breve Pelo menos a minha placa-mãe e o meu processador Porque vocês perceberam que alguns vídeos que eu tô lançando Tá com o FPS baixo, né? Os jogos estão dando lag Inicialmente eu achava que era o Windows 10, mas não é não, galera Tô achando que o meu PC tá velhinho, tá precisando ser trocado O problema mesmo que eu tô achando que tá no meu processador é na minha placa-mãe Que é a AMD Minha placa-mãe é uma placa-mãe bem velha, bem antiga Então eu vou tentar substituir essa placa-mãe por um Quari 5 Uma placa-mãe mais moderna, né? Processador, a AMD pelo Quari 5 e uma placa-mãe mais moderna Então eu vou estar investindo nisso aí em breve Espero que resolva o meu problema Porque geralmente roda bem, mas de uns tempos pra cá Percebi que é como se ele estivesse morrendo aos poucos Começando a morrer aos poucos, tá ligado? Então eu vou trocar logo essa placa-mãe E o processador Acho que não para aqui, né? Vamos reto Pra gente começar a próxima exploração Movinha em folha Em todos os sentidos Vou virar a esquerda aqui Agora, de onde eu vou tirar a grana pra modernizar meu PC Eu não sei, mas eu vou Isso eu sei E é por tempos de crise A gente usa a criatividade, né? Passar esse nó aqui, galera Começar a linha expressa Vamos pegar a esquerda aqui E na última linha Tremendo tudo aqui, você está percebendo? Os buracos da pista mesmo Tô vindo de boa aqui Bem tranquilinho Tô esperando essa lesma sair da frente Finalmente saiu Vamos acelerar Nossa, tá um pulo a cavalo doido aqui, ó A gente tá pulando aqui só Vamos seguindo aqui a viagem Tinha alguns pontos pra parar fora do terminal Mas eu não vi quais foram Complica a gente saber qual ponto é Sem estar o nome em cima, né? A gente tá indo direto pro terminal do Campo Limbo aqui Mais uma vez A linha PEP A gente dá uma volta desnecessária E eu não vou fazê-la Vou virar aqui à esquerda Diretão Morou, compadre? Vamos lá Mais uma vez chegamos Tá bem repetitiva essa imagem, né? Já vimos aqui umas três vezes Só essa semana Campo Limbo Mais uma vez aí Agora tem que Temos que descobrir Onde raios A gente vai parar com essa linha 4 Vamos venhando reto aqui Até aparecer Aqui é a 1 Já paramos lá Linha 4 Linha 4 Ali Show Belezinha Belezinha, pessoal E assim a gente se despede Do Savoy Municipal Deixa o pessoal descer aí Chegamos, galerinha Diretão, compadre Vamos ligar ele aqui Foi-se-fois Todo mundo desceu Linha rapidona mesmo, hein, galera? Não paramos em nenhum ponto, cara Vemos embrasados Diretão Isso é o que eu posso chamar De uma linha expressa, né? Tá isso aí Aproveitamos pra rodar com o Mega, né? Show de bola esse Mega Like-ão É isso aí Quero agradecer a todo mundo mesmo Que assistiu aí A série de exploração do Savoy Municipal Muito obrigado pelo apoio Vocês me motivam Pra estar continuando Sempre trazer vídeos aí Muito obrigado E aguardem aí Que eu vou começar Já a explorar Os BRTs do Savoy 9 E Em breve Vamos começar Uma nova exploração E um novo mapa Beleza? Então é isso aí Vou deixando aqui Meu abraço Muito obrigado Todo mundo que assistiu Vejo vocês no próximo vídeo Falou